Não quero fazer inveja, mas o que você perdeu acabou de trocar a campanha de casa Você me deu aula do que não fazer Deixa que eu faço ela feliz por você Deixa que tá fácil ser melhor que você Você foi doença e eu fui a cura Você quis todo mundo porque só em uma Brigava com ela pela roupa curta Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele short de risco que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short de risco que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha Você foi doença e eu fui a cura Você quis todo mundo porque só em uma Brigava com ela pela roupa curta Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele short de risco que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short de risco que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short de risco que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short de risco que você implicava e mandava ela tirar pra sair Não tem nenhum casal que supere o nosso amor Não tem nenhum casal que supere o nosso amor